Quem tá aqui sabe que eu canto muito, parece que eu só conheço ele. Eu não sei vocês, mas quando eu canto eu sinto o meu eu conversando com o Senhor. Ninguém aqui é santo, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. O Senhor, Ele nos ama assim mesmo. E nós que somos crentes, nós temos a presença dEle em nós. E certas vezes eu me sinto um pouco vazia, longe do Pai. Mas esse ino me lembra que... Aleluia. Esse ino me lembra que não importa a decisão que eu tome, não importa se eu queira dar lugar ao meu eu do passado. Quem já recebeu a presença de Deus, meus irmãos, nunca vai esquecer a sensação que é o Senhor perto. Às vezes a gente erra mesmo sem querer. Mas o Senhor, Ele nos entende, amém? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim. Sinto a graça, o que seria de mim. Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faz. E o mal que eu não quero, este sim, acabo cometendo. Em meu ser, milita um carne e espírito. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Abra o seu coração, igreja. Então, em minha vida, tenho prazer na sua lei. Então, enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o bem. Pois o bem... Quantas vezes não é assim? Acabo cometendo. Em meu ser, milita um carne e espírito. Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior. É por isso que você não abandona os caminhos do Senhor. Independente de tudo, é por isso que você não larga. Peça a libertação. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Então, enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu... Olha o que o Senhor faz. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer todo o meu ser... Se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Mais uma vez, irmãos. Homem, sai rápido e não liberta só o Senhor. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui. Enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.